Oi gente, eu tô sendo levantada aqui comigo, tá aqui a minha amiga, não tão vendo? A gente tá aqui na quadra, geral reunido. A gente vai ter o que, Tia Melisse? Tia, eu sou a Priscila Camila, eu tô aqui aqui ó, quer gravar? A gente tá gravando, velho. A gente tá fora, tá só a presa aqui. Orra! Achei! É carinho, velho. Momento de descontração. Carinho, velho. Gente, o resto é um teatro. A gente vai dançar a swingueira, né, Tia? Aplausos